Nerdinho, se é tudo, fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Ogro e hoje nós vamos falar sobre a AUG. A AUG é uma submetralhadora que me surpreendeu muito atualmente, é a minha arma principal e eu vou te falar porque que eu troquei a M4 e a Ram 7 pela AUG, ok? A princípio a AUG é uma arma decente e assim como todas as submetralhadoras ela tem um alcance efetivo de curto range, você cola no seu AUG, você descarrega o seu pente, você faz um estrago O grande problema da AUG, eu diria problema sim, e aí quem fez a planilha, quem fez os dados colocou aqui a conversão da munição da AUG para a 556 A munição da AUG 556, e a 556 é o calibre que os rifles de assalto usam, inclusive M4, Ram 7, etc Honestamente está overpowered, está com muito poder O Time to Kill mais rápido de todas as armas automáticas, de 250 de HP para 0 É precisa através de distâncias muito longas, é muito controlável e Forgiving é que ela perdoa, se você errar muito você ainda consegue matar o cara Então, esses status aqui são os status padrão da AUG Nas tabelas nós não temos os status com a 556 Mas na planilha antiga nós temos, eu vou mostrar para vocês Primeiro, olha aqui o damage drop off da AUG O primeiro damage é a partir de 12 metros, depois 17 metros, depois um pouco mais do que 25 metros Isso é muito ruim para um fuzil como arma principal, sua arma mais versátil tem que ser a AUG Porém, quando você dropa e troca a munição para 556, esse alcance melhora muito E a AUG literalmente vira um rifle de assalto, ela atira com munição de rifle de assalto Então a gente vai ver aqui a comparação, por exemplo, da AUG com a AK-47 Eu vou sublinhar aqui para vocês Esse aqui é o dano padrão da AUG, esse aqui é o dano da AK-47 A AUG com munição 556, ela dá 42 de dano no peito, é o mesmo dano da AK Ela dá 39 de dano no estômago, é mais do que o dano da AK que dá 35 Ela dá 39 de dano nos membros, braço e perna, é mais do que a AK dá E ela dá headshot de 50 de dano, é menos do que a AK dá Tudo bem, o size do magazine, do seu carregador É 30 ou 60, 60, um pente estendido de 60 O RPM cai de 750 para 660, que é 110 a mais do que a AK tem E o Time to Kill vai para 182 O ADS Speed é 0.216, que é muito melhor que o da AK O Time to Kill é 0.182, que é, como falado lá, o melhor dentre todas as armas full out A Odin tem um Time to Kill um pouco melhor, mas a Odin é bizarra A FR-556 é Burst Fire, aqueles burstzinhos de 3 tiros É difícil de controlar e chato de usar A Odin, ela é um pouco bizarra, vocês sabem como é que é Mas comparando aqui com a Ram 7, que tem 0.209 E com a M4, que tem 0.225 0.182 é muito legal Muito, muito legal O DPS está aqui, 504 e 600 na cabeça Contra 420 e 630 na cabeça E a M4 está aqui com 300 e 588 Então, a AUG está se destacando demais Nesses termos aqui em questão de dano, em questão de Time to Kill O ADS é rápido, enfim É um rifle que eu estou adorando utilizar Eu vou mostrar para vocês o meu loadout Todos os meus attachments E depois eu vou atirar um pouco na parede para vocês verem o recuo Em relação aos outros rifles de assalto Bom, jovens, perdoem minha cara Estava gravando isso ontem, 4 horas da manhã Entrou uma atualização, 17 GB Demorou pra caramba, o jogo bugou Fui dormir, estou continuando agora Se eu não me engano Estava prestes a mostrar para vocês O meu loadout de AUG Beleza Então nós temos aqui Padrãozão Supressor monolítico E cabo estendido O cano estendido Não vou nem entrar muito em detalhes Você consegue mais alcance de dano Que é extremamente necessário No Battle Royale Eu tenho a coronha Que ajuda um pouquinho na velocidade De apontar a mira Eu tenho o acoplamento Empunhadora de comando Muito boa Tem empunhadora tática De mercenário Se você preferir Mas a de comando Ela resolve recuo E mira Recuo estabilidade De uma vez E nós temos o tambor De munições Nato 556 Nós temos de 30 projéteis Nós temos de 60 projéteis O padrão da AUG São 25 projéteis 9mm 25 é pouco Principalmente levando em consideração A cadência de tiro De uma submetralhadora Então o ideal É que você Num Battle Royale Tenha 40 balas 50 balas Então se você vai já Pegar um carregador De 5,5,6 Não pega o de 30 Você vai precisar De pente estendido Você já vai mudar O tipo de munição Pega os pentes estendidos Já de uma vez Nós temos Uma desvantagem Do pente de 60 balas Em relação ao pente de 30 balas Tá Vejam só A 5,5,6 Aumenta o dano da AUG Como vocês viram Já fica bem absurdo O alcance da AUG E Aqui tem mais capacidade No carregador Tá Porém você perde velocidade De apontar a mira E perde bastante E você perde velocidade De movimento Perde bastante Se vocês já notaram Quando vocês estão Com uma submetralhadora Equipada O seu personagem Corre mais rápido Então Com este tambor aqui O seu personagem Vai perder Esta mobilidade Mobilidade extra E A AUG Se aproxima cada vez mais De um rifle de assalto Então a mobilidade Do rifle de assalto O tempo de apontar A mira de um rifle de assalto A AUG Tende a passar menos De uma submetralhadora Mais A um rifle de assalto Ok Se você Tiver facilidade De mirar com a mira de ferro Da AUG Que é gostosinha Não é uma mira de ferro Ruim Use a coronha Para aumentar A velocidade da mira Colocar um pouquinho Mais de estabilidade Colocar um cabo Com um pouquinho Mais de estabilidade Escolhe Alguma outra Vantagem Se você não quiser E eu até Recomendo bastante Coloquem Uma lente A minha lente De escolha É a lente Militar Mini refletora Essa lente aqui Ela entra no lugar Da coronha E ela te dá O melhor espaçamento Ela tem um espaço Ela tem bordas finas Então ela Ocupa pouco Do seu campo de visão E ela te dá Um espaço muito legal Para você poder mirar Com apenas um pontinho No meio A gente já sabe Que a questão Dos retículos É algo que incomoda No jogo Então É um pontinho basicão Retículo militar Tranquilíssimo Para você usar E conseguir suas baixas A questão é A questão é A longas distâncias Com esses projetos Em 5.5.6 E a AUG Se aproxima Um pouquinho Da AK Em relação a dano A mira dela Balança um pouquinho Nós vamos testar Ali na parede No jogo personalizado E eu vou comparar Com outros fuzis De assalto Para que a gente Possa ter uma ideia Então vocês podem Definir Decidir melhor Entre coronha Cabo Ou lente refletora Como o seu Quinto Attachment Ok Bom clã Estou aqui Com a nossa AUG Do jeito que a gente Falou Que configurou Antes Assim como a gente Determinou nos últimos Vídeos Estou aqui Na reta Das caixas Bem na paredinha E vou atirar Na parede Para a gente Ver o recuo Não vou controlar Só vou sentar o dedo Vamos lá Cinquenta balas Cinquenta balas Cinquenta balas Pouca munição Pouca munição Cara Já dá para ver Um padrão De recuo Que é bem legal Ele sobe Bastante E a subida Vira para a esquerda Isso com cinquenta balas No pente Então vocês podem ver Que ela sobe um pouquinho Vira um pouquinho A AUG sobe muito mais Porém não desvia Tanto da trajetória Vamos para o M4A1 Ok No mesmo posicionamento Aqui na retinha Da parede M4A1 Gol Com todos os Attachments De Battle Royale Que a gente usa Supressor monolítico Carregador estendido Cano Para mais alcance De dano Essa é o M4 Só como base De curiosidade Eu vou atirar Com a K Na parede Vou atirar Aqui um pouquinho Mais para cima Acho que não vai afetar Tanto os nossos testes Ah Vou começar aqui No meio mesmo Não tem problema não Vamos lá A K praticamente Não desvia né Ok Desvia sim Desvia sim Vocês viram Então A K faz uma barriga Aqui assim Depois ela sobe Porém a mira dela Mexe muito De um lado para o outro É bizarro Enfim Então vocês viram aí Os padrões de recuo A AUG Praticamente não vai puxar Para um lado ou para o outro Ela vai só subir E aí a gente compensa Com o mouse Não tem problema Extremamente precisa Legal Mesmo utilizando a lente E aí você pode trocar a lente Por uma coronha Ou por uma fita adesiva O que é bem interessante Para evitar ainda mais Essa mexida lateral Da mira Então você Deixa a mira ainda mais retinha Essa aqui é a RAM 7 Essa aqui é a M4A1 E a do meio É a K Que faz um Czinho Assim no começo E depois sobe Bom Em termos de recuo Bem interessante É uma mira estável A da AUG Ela só sobe E essa subida Nós jogadores de FPS Como já falamos A gente naturalmente Tira isso aqui direito Beleza? E aqui eu vou dar Algumas puxadas de mira Para vocês compararem O tempo de mira Da AK-47 Da RAM 7 Que teoricamente É a mais rápida A AK-47 Que teoricamente É a mais lenta E vamos ver Como a AUG Se comporta Bom Durante a edição É que nós vamos ter certeza Qual puxada de mira Com todos os attachments Colocados É a mais interessante Mas eu não vi Muita diferença Da AUG Para a AK-47 Lembrando que Em questão de dano Em questão de cadência de tiro A AUG Provavelmente Se aproxima mais Da AK E é por isso Que eu estou usando A AK como referência Muito obrigado Por terem assistido Espero que vocês Acheem esse vídeo interessante Se inscrevam no canal Deixem o like Não esqueçam Coloquem nos comentários O que vocês acharam Dessa análise Um grande beijo do Ogro E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima